Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Continuando a cobertura aqui do torneio de candidatos 2020, agora temos a segunda rodada e uma partida muito legal entre o americano Fabiano Caruana e o russo Kirill Aleksenko. O Caruana está no torneio de candidatos por ter sido quem desafiou o Magnus Carlsen na edição de 2018, no match de 2018, por ter sido o vencedor do torneio de candidatos de 2018 e o Kirill Aleksenko como voto de Minerva aí da FID. Vamos dar uma olhada nessa partida então, que ela é muito interessante, tem pessoas estourando fogos aí, porque a partida realmente foi muito legal. O Fabiano Caruana abre aqui a partida com o peão da dama D4, temos cavalo F6 aqui pelo Kirill, C4 e aqui E6. Cavalo C3 e o Kirill vai para defesa Ninso Índia com o lance Bispo B4. E o Caruana resolve ir para essa variante que moche com o lance F3, indo em direção aqui, preparando para jogar D4. A partida segue com D5 imediatamente, A3 atacando o Bispo e o Bispo recua lá para B7. E aqui E4 imediatamente pelo Caruana, veja que centro forte e uma abertura bem arriscada aqui pelo Caruana, porque ela já expõe o rei, o Caruana vem assumindo riscos, ele é um jogador que assume riscos, então é muito legal ver as partidas do Caruana. A partida seguiu com D por E4, F por E4 e aqui o Kirill Aleksenko vai para um lance raro nessa posição, faz o lance C5. Esse lance, enfim, o lance de longe, o lance mais jogado aqui é E5 e depois de D5 Bispo C5 e Cavalo F3. Essa continuação nós temos mais de 200 partidas de mestres que seguem por aí. O lance C5 é um lance raríssimo, uma ou duas vezes já foi jogado, então o Kirill Aleksenko vem com algum preparo aí de abertura. A partida segue com D5, E por D5, E por D5 e aqui Roque. Por que essa variante é tão pouco jogada? Porque aqui de cara as brancas já tem um peão passado na coluna D, no lance 9, as brancas já tem um peão passado aqui. Então é uma decisão arriscada também pelo Kirill Aleksenko. No entanto, bastante interessante. A partida segue com Bispo em E2, Torre em E8 e agora Cavalo em F3. O Caruana tem que desenvolver rapidamente essas peças para poder colocar o Rei em segurança com o Roque. Bispo G4 foi jogado Roque e aqui Cavalo de B em D7. Eu fiquei olhando essa posição ao vivo e fiquei me perguntando aqui, a Engine dizia que o melhor lance era H3 e tudo mais, mas eu estava torcendo para o Caruana jogar o lance D6. Eu não sei a acurácia desse lance, eu não sei a profundidade de um grande mestre. No entanto, me parecia um lance que traria uma partida muito interessante por já ficar com um peão avançado e uma estratégia completamente arriscada. Porque a questão é se depois desse avanço, se as brancas conseguem segurar esse peão, proteger esse peão ou não. E eu fiquei muito feliz quando o Caruana fez o lance D6. Não porque eu já sabia que esse era o melhor lance, mas era o lance que eu estava torcendo porque eu achei que seria a partida mais interessante. E assim foi. D6 então, arriscando tudo, atacando o bispo, ficando com o peão avançado, que claro, traz seus benefícios. Pode existir um posto para um cavalo aqui em C7, mas também fica um peão aí que as pretas muito facilmente vão poder ir para cima desse peão. Então vamos ver que partida legal. A partida segue aqui com o bispo em F8 e agora H3. O bispo recua para H5 e lá vem ele, o cavalo aqui em B5, que além de defender o peão, já está ameaçando vir para a casa de C7 fazer um estrago nas peças do Kírio. O Kírio segue com um lance muito interessante aqui, torre E6. Esse lance é muito bacana porque ele evita o imediato cavalo C7, não foi o lance jogado pelo Caruana, por conta de torre por D6 com um ataque aqui sobre a dama. E aqui as pretas teriam toda a iniciativa e estariam bem melhores, o cavalo está caindo, as pretas estão ganhas numa continuação como essa. Portanto, torre E6 foi um lance bem interessante aqui do Kírio Aleksenko. A partida seguiu com o bispo em F4, o Caruana também encontra aí a melhor continuação. Esse lance protege aí, se agarra a esse peão avançado. Veja que esse bispo poderá ir para H2 se precisar. Então é um lance bastante interessante e renovando a ameaça de cavalo C7. E aqui o Kírio vai para um lance também muito corajoso, o lance A6 incentivando aí o cavalo a ir lá para C7. O Caruana o faz, cavalo em C7 dando um duplo aqui nas torres. E mais um lance interessante pelo Kírio, torre em E4 partindo para o ataque aqui no bispo que está indefeso. Então não dando tempo aqui para o Caruana capturar a outra torre, senão aqui vai ser capturada uma peça. E esse cavalo, enfim, as pretas vão ganhar muitos tempos aí na posição e vão ficar bem. Por exemplo, o cavalo por C8 não foi lance jogado, torre por F4. O cavalo vai tentar voltar, cavalo aqui em C7. E as pretas vão poder jogar, por exemplo, o cavalo em B6, partir para cima desse peão e ficar com uma posição muito confortável e muito jogável. Portanto, depois de torre E4, o Caruana não captura aqui a torre, ele vai para o lance mais preciso, bispo H2. Colocando o bispo aí em segurança, o bispo está protegendo esse importante peão aqui em D6, esse peão avançado. A partida segue com torre C8, então o Kírio Alexenko conseguiu os tempos necessários para salvar as suas torres. E agora G4, esse lance também é muito bacana, porque ele traz a ameaça do lance bispo D3. E percebam que essa torre ficará, em poucos lances, ela ficará sem casa. Então aqui só restaria talvez a casa de E3 e essa torre não duraria muito tempo. Então G4 traz aí uma séria ameaça para o Kírio Alexenko, como resolver essa posição. E o Kírio Alexenko vai para uma ideia fantástica aqui. Ele faz aqui o lance bispo por G4. Então aproveitando, é um lance que faz sentido com o que ele tem jogado até agora. Bispo por G4, sacrifica uma peça em troca aí de atividade. Esse peão de D6 também vai cair daqui a pouco. Muito legal a continuação. A partida segue com H para o G4, cavalo por G4, bispo D3 atacando aí a torre. E mais uma continuação muito legal do Kírio Alexenko. Que partida? Cavalo por H2, capturando uma peça e também ameaçando a torre aqui do Caruana. Bispo por E4, cavalo por F1, dama por F1 e bispo por D6. Vamos fazer uma pequena contabilidade? Depois dessas trocas todas, as pretas têm três peões por uma peça. Então as brancas aqui têm dois cavalos e um bispo. As negras têm apenas um cavalo e um bispo. Uma torre para cada um, uma dama para cada um. No entanto, o Kírio Alexenko tem três peões passados e conectados na ala do rei. O problema é que esses peões não podem sair avançando loucamente. Porque eles são a proteção do rei do Kírio Alexenko. Então é uma posição de difícil avaliação, uma partida bem interessante. E um meio-jogo bem interessante vai se desenhar a partir de agora. Cavalo em E5, jogado aqui pelo Caruana. G6 pelo Kírio Alexenko, dama em H3 e agora rei aqui em G7. Rei em H1 pelo Caruana, dando a casa G1 para a torre, assim como faziam os românticos. Cavalo em E5 foi jogado pelo Kírio Alexenko. Cavalo aqui em H4. Vejam que o Caruana está evitando a troca de peças. Ele, se for para um final, se trocar todas as peças e for para um final, pode ser perigoso para o Caruana. Aí esses três peões passados não terão nada a temer, né? Vamos supor que já trocaram as damas, já trocaram as torres. Esses peões passados vão começar a avançar com velocidade. Então o Caruana, sabendo disso, evita a troca de peças. Cavalo H4. H5 pelo Kírio Alexenko, avançando com os peões passados e agora a torre em G1, colocando forte pressão no ponto de G6. Bispo em F8 foi jogado e agora cavalo em F4 aqui pelo Caruana. Muito forte a pressão aqui em G6, forte a pressão em H5. O ataque ao rei está se desenhando. Muito interessante que quem está atacando o rei é o Caruana e não o Kírio Alexenko. Mesmo com esse rei totalmente descoberto, vejam que o Caruana foi inteligente em trazer as peças para proteger o rei e ao mesmo tempo atacar o rei adversário. Muito interessante. A partida segue com cavalo G4 e agora cavalo por H5. O Caruana sacrifica uma peça para conseguir expor o rei do adversário, G por H5 e agora bispo em F5. Esse lance ataca a torre e também ataca o cavalo. A partida segue com bispo em E7, o Kírio Alexenko contra-ataca o cavalo do Caruana. Bispo por G4, H por G4, dama por G4, cheque e bispo aqui em G5. A questão material já se equilibrou, aqui o Kírio Alexenko recuperou a sua peça, o Caruana na verdade sacrificou de volta e as pretas tem um pinhão a mais. No entanto, a posição aqui é muito forte para o Caruana. Ele faz aqui o lance dama em H5 e o Kírio Alexenko abandona aí a partida. O que está acontecendo? O que tem esse lance aí de tão especial? Bom, o Caruana evitou aqui partir para as trocas e partir para esse final que poderia ser bastante complicado e foi para um lance de vitória mais rápida que é o lance dama em H5. Continua renovando aqui a ameaça de torre por bispo e as pretas não tem uma maneira muito simples de se defender nessa posição. Não seria recomendável jogar aqui o lance em F6 por conta da entrada do cavalo aqui em F5 que é mortal. Rei F8, dama H8 e esse rei vai levar cheque mate aí em mais alguns lances. É, rei F7, dama H7 por exemplo, é, rei F8, dama G7. Jogando o rei lá para a coluna aberta, vai para lá, rei E8, torre E1, cheque e aí enfim, aqui acabou né? O rei não tem mais para onde ir, as pretas vão ter que entregar as peças uma a uma aqui, bispo, depois dama e vão levar cheque mate né? Então por isso que depois de dama H5, aqui o Kirio Alexenko abandonou. Não existe defesa para todas essas ameaças, é uma possível continuação aqui, seria com o rei em F8 já tentando imediatamente fugir. Mas depois de torre para o G5, as brancas com uma peça a mais e um ataque contra o rei adversário, também não teriam dificuldades em vencer essa partida e por isso que o Kirio Alexenko abandonou. Vamos dar uma olhada nas estatísticas? Mas que vitória hein? Que vitória do Fabiano Caruana, num momento importante também. O Caruana já pegou pedreira na primeira rodada que foi o francês, o Vachey Lagrave, empataram, um ótimo resultado para os dois e agora o Caruana vence o Kirio Alexenko, numa vitória espetacular, assumiu todos os riscos, colheu todos os louros, os frutos disso. Vamos dar uma olhada no relatório, olha só gente, 98,5% de precisão para o Caruana, 87,5% de precisão aqui para o Kirio Alexenko. 21 dos lances do Caruana foram os melhores contra o Kirio Alexenko, um lance excelente para o Caruana, 2 para o Kirio, 4 lances bons para o Kirio, lances de livro 7, depois a gente teve o C5 lá do Kirio Alexenko, 4 imprecisões do Caruana e 1 erro e aqui 5 imprecisões e uma gafe para o Kirio Alexenko. Errou mais, num torneio como esse, num nível de adversários como esse, uma gafe é suficiente para não haver perdão, não haver perdão. Aqui algumas coisas que poderiam ter sido jogadas para evitar essa situação que aconteceu na partida. Bom, algumas delas, acho que aqui atrás, talvez, aqui ao invés de torre 6, que foi uma ideia muito interessante do Kirio Alexenko, talvez torre B8 fosse também uma ideia interessante, já evitando aqui o duplo e depois de bispo F4, A6, por exemplo, cavalo C3 e cavalo em E4, a gente tem também uma partida bastante interessante, está aí, com certeza as equipes vão analisar essa partida, as equipes dos jogadores vão usar os melhores computadores e a gente vai, muito provavelmente, ter mais jogadores jogando essa abertura no futuro, mais mestres jogando e testando variações, possibilidades e essa é a beleza do xadrez, assim o xadrez vai seguindo e vai evoluindo. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa partida, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!